Música Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença de Fernando Guaranha, reitor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Para entrevistá-lo, contamos com a presença de Adriana Lampert, repórter do Jornal do Comércio, Samanta Klein, repórter da Rádio Guaíba, e César Fraga, editor do Jornal Extra Classe. E você pode interagir com a gente pela nossa página no Facebook, o endereço é facebook.com.br frenteafrente.tv Reitor, nós encerramos o bloco anterior falando sobre o orçamento da UERGS. O senhor falou que o orçamento ainda não é o ideal, e fazendo uma comparação, 2014 o orçamento foi de 61 milhões de reais, mas a Universidade de Santa Catarina, Estadual de Santa Catarina, tem um orçamento de 270 milhões de reais, que é sete vezes mais do que o orçamento da UERGS. Qual seria o ideal para a nossa universidade, então? O nosso ideal seria em torno de 150 milhões de reais para que a universidade funcionasse na plenitude. Nós consideramos e temos que reconhecer publicamente o esforço que o governo do Estado tem feito para atualizar e melhorar a nossa condição de funcionamento. Porém, o recurso que está destinado ainda não é o suficiente para o funcionamento pleno da universidade. O que nós estamos fazendo? Com o apoio, inclusive, de diversas bancadas, diversos partidos, e o apoio especial do Executivo, nós estamos procurando compensar a falta de recursos orçamentários do Estado com emendas federais. Então, esse campo central, do qual vai ser compartilhado o CETAF com a CE, nós temos uma emenda de 13 milhões e meio para construir os prédios, onde será construído o prédio da reitoria, um prédio novo para dar reitoria, a biblioteca central e uma unidade de ensino, que tem área suficiente lá no CETAF para isso. Em relação à questão de livramento, esse Centro de Agricultura Familiar, um curso de agronomia novo que nós abrimos em livramento esse ano, vai ser um curso de agricultura familiar, o Centro de Agricultura Familiar e a Agroecologia, porque é o primeiro curso de agronomia que foi aberto, nós temos novos cursos que estamos abrindo pelo Estado, reformando alguns cursos, atualizando alguns currículos e transformando alguns tecnólogos em bachareis e criando novos cursos. No caso da agronomia, a grande novidade, esse ano nós implantamos o primeiro curso de agronomia em livramento, o ano que vem será aberto em Cachoeira do Sul e estamos prevendo para 2015 o curso em três passos de agronomia. No caso da agronomia, eu gostaria de saber, por isso que a UERGS foi criada, para ser um pouco diferente das universidades tradicionais, o nosso foco da agronomia é um foco voltado para a agricultura familiar e para a agroecologia. Por quê? Porque o Estado já possui grandes e competentes agronomias na Federal, Santa Maria, Pelotas e outras universidades espalhadas pelo Estado. Nós achamos que o foco da UERGS é ser um pouco diferenciado. Então, nós queremos o quê? Que criar uma tecnologia apropriada para a pequena propriedade, para que os pequenos agricultores possam ter uma tecnologia adequada, possam melhorar a sua produtividade e, com isso, fixar o homem no campo com qualidade de vida. E, ao mesmo tempo, criar tecnologias que diminuam o uso de agrotóxicos e defensivos agrícolas, no sentido de produzir um alimento mais saudável, que é exatamente a agricultura familiar que produz o alimento que nós consumimos. Ou seja, existe o agronegócio, que cumpre um papel importante para a economia do Estado. E isso está sendo, vamos dizer assim, razoavelmente bem atendido. Mas nós achamos que uma tecnologia voltada para melhorar a qualidade do alimento, com diminuição de agrotóxicos. Isso saiu nas reportagens da imprensa nas últimas semanas sobre a contaminação dos alimentos e tal, falta de formação, falta de tecnologia, falta de uma política adequada para a pequena propriedade. E também a questão de tornar a agricultura familiar mais eficiente e, com isso, cumprir uma tarefa que, para nós, é estratégica. A nossa universidade quer, nesse caso específico, fixar o homem no campo com qualidade de vida, com um padrão adequado para que ele permaneça com a sua atividade. Reitor, essa questão da diferenciação dos cursos é importante, mas também a área da tecnologia, como, por exemplo, o Polo de Guaíba, que tem um curso de engenharia super importante, que já formou pessoas que estão trabalhando, inclusive, no exterior. Agora tem alunos que estão abandonando o curso por falta de recursos humanos, como professores, não tem disciplinas suficientes. Se eu não me engano, fica na sede do Dyer. É, isso, em Guaíba, num prédio prestado pelo Dyer. Pois é, então, qual é a projeção para esse polo? Porque tem um curso super importante, numa área de tecnologia, que o Estado também tem, pretende dar prioridade para isso, mas não tem professores. Haverá contratação de novos professores, haverá uma reestruturação, ou não tem prioridade esse polo? Esse curso, não, esse polo tem prioridade, essa unidade tem prioridade, tanto que nós acabamos de aprovar, faz, acho que duas semanas, do Conselho Superior, a mudança do nome do curso. Nós vamos, é Engenharia da Computação. Esse vai ser o curso de Guaíba, na unidade Guaíba. Esse curso tem prioridade, sim, tanto que nós estamos em processo de doação daquele, do prédio, onde nós estamos hoje cedidos pelo Dyer, para que esse prédio seja doado para a universidade, inclusive com a área, com a área no seu entorno. E também estamos destinando professores. Por quê? Porque a área das exatas é uma área que tem duas prioridades do ponto de vista da pesquisa e da pós-graduação. Um é a parte de energia, que é principalmente a nossa unidade em Novo Hamburgo, que tem o curso de Engenharia e Energia, que é uma da prioridade para a questão do mestrado e da pós-graduação. Está começando agora, esse Novo Hamburgo, né? Não, esse, não, o curso é bem antigo. Ah, tá, não, achei que era um desses que foram, esses novos cursos. Reestruturados, não, é um curso bastante antigo, bastante reconhecido também. E é o primeiro curso de Engenharia e Energia do Brasil, ou seja, a Universidade da UERGS, quando foi criada em 2001, criou uma série de cursos inovadores. Um deles foi Engenharia e Energia. Hoje, várias instituições oferecem cursos semelhantes. Então, e o segundo foco das exatas é o foco das tecnologias embarcadas, que é o caso de Guaíba. Então, Guaíba também terá uma prioridade do ponto de vista de investimento, no sentido de que essa área tecnológica, vamos dizer assim, das exatas, nós chamamos da nossa área da UERGS, das exatas, tem uma prioridade, sim. Então, tanto que professores estão sendo alocados para lá, eu não sei o número exato agora, mas dos 57 que foram autorizados pelo governo, diversos professores estão sendo deslocados para, estão sendo indicados para a contratação em Guaíba e também em Novo Hamburgo, que são as duas principais unidades da área das exatas, que nós chamamos de engenharias. Em Novo Hamburgo, nós temos também o curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia, que também para nós é importante. E nós temos o Tecnólogo em parceria com o Liberato, Tecnólogo em Computação e Automação Industrial, que é o melhor curso do Brasil. Esse curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia também tem no campus de Bento Gonçalves. E recentemente aconteceu uma polêmica de professores, alunos temerosos, de que o curso fosse fechar, mas também o aceno da reitoria, de que ele passasse para Caxias do Sul. Como é que está a situação desse curso? Não, a decisão final do Conselho Superior é que reafirmar que esse curso será fornecido em Bento Gonçalves. Em Bento Gonçalves é uma questão que nós temos uma dificuldade do ponto de vista da área física. Nós estamos em uma escola do Estado, cedida a um pé de tombado, então nós temos dificuldade do ponto de vista do espaço físico de reformar, criar os laboratórios que um curso de Engenharia e Energia precisa. Laboratórios pesados do ponto de vista de investimento, com segurança, inclusive, porque são micro-organismos, então tem uma série de outras questões que precisam ser... E uma escola com alunos perto é meio complicado, então nós temos uma dificuldade em Bento do ponto de vista do espaço físico. Então foi reafirmado em Bento Gonçalves a questão do ingresso em 2014 de biotecnologia, porém reconhecemos que a questão da unidade de Bento precisa ser equacionada de uma forma mais de longo prazo, com uma área própria onde um prédio adequado possa ser construído para a nossa unidade lá. A previsão de repasse de recursos pelo projeto da FINEP, não sei se ele vai ser renovado. Nós solicitamos a renovação, acabamos a semana passada, nós enviamos a solicitação de uma prorroga... para que houvesse uma prorrogação de mais de 18 meses, por solicitação dos próprios colegas de Bento Gonçalves, no sentido de que mais 18 meses, para que esse projeto da FINEP possa ser... são laboratórios de pesquisa, possa ser construído de uma maneira adequada para completar o processo de instalação dos laboratórios em Bento Gonçalves. Só que é importante se alertar, esses laboratórios de Bento Gonçalves não são laboratórios de ensino, porque quando eu falo dos laboratórios do prédio, são laboratórios de ensino, para o ensino da biotecnologia e de bioprocessos. Esses laboratórios do recurso da FINEP são laboratórios de pesquisa. Claro que eles complementam e ajudam a questão do curso em Bento Gonçalves, mas são laboratórios menores e laboratórios destinados principalmente para pesquisa. A verba é pequena, né? Desculpe, é 360 mil. Não, a verba é significativa, em torno de 300 mil reais, o que para nós é um dinheiro significativo e resolve, em parte, a questão dos laboratórios de pesquisa que a unidade precisa, o que não é o suficiente, porque os laboratórios de ensino precisam ser também instalados. E aí a questão do espaço físico, que para nós é um problema que tem que ser resolvido. Estamos trabalhando com os colegas lá da região para poder resolver essa questão. Reitor, sendo a vocação da UERGS, uma universidade estadual, o desenvolvimento regional, como já foi mencionado antes aqui, sabe-se que tem um grande número de alunos que vêm de fora do Estado. Não seria coerente ter uma segunda seleção para os candidatos daqui do Estado? Como é que está nos planos da UERGS resolver essa questão? Eu até gostaria que o senhor dissesse qual é o percentual de alunos de fora do Estado. Ele não passa de 5%. É. Então, assim, ele não é uma mobilidade... É mito? É mito, é mito. No caso da UERGS, sim. No caso das outras universidades, porque há uma polêmica, a gente sabe muito bem que tem uma polêmica em relação à questão do SISU, que permite uma mobilidade maior, uma ADV é um modelo absolutamente positivo, que tem problemas, tem que ser melhorados e tal, porque qualquer país desenvolvido no mundo tem uma escolha ampla à LACISU, Alemanha, Estados Unidos e tal. Então, o Brasil, vamos dizer assim, que quer ser um país desenvolvido, o modelo, para mim, é inevitável que esse modelo seja adotado, inclusive já com indicativos, que a gente sabe que algumas universidades, praticamente todas as universidades públicas já estão apontando para isso, e também algumas privadas já também apontam. A questão do vestibular é que envolve, isso elimina o vestibular e envolve interesses econômicos fortíssimos. Então, há uma resistência, inclusive ideológica, financeira, em relação a essa questão, porque, para mim, é irreversível. Claro que teve problemas que têm que ser corrigidos. Os Estados Unidos têm, a Alemanha tem, e outros países. A Coreia tem também, a Coreia, a gente sabe muito bem a disputa que tem essa questão. Então, essa questão, nós adotamos o SISU faz três anos, a UERGS adotou a nota do SISU, ou seja, é a nota do Enem, a nota do Enem pura, num cadastro nacional, que é o SISU, que faz a seleção. O SISU, para mim, ele torna absolutamente mais democrática a escolha, porque ele permite que alunos com menor poder, menor poder econômico, possam se candidatar a outras universidades, coisa que antes, somente aqueles que podiam viajar, que tinham recursos, podiam fazer vestibulares em diversas universidades. Então, para mim, é um modelo muito mais democrático e acessível às questões. A mobilidade que está ocorrendo, ela não passa da mobilidade estatística básica, que antes outras instituições de ensino a nível nacional tinham. Com exceção de alguns cursos. Medicina, que é a rede de básicos concorridos. Mas, de uma maneira geral, o curso não altera o perfil anterior. O SISU não altera o perfil anterior de matrícula. No nosso caso, ele aumentou um pouquinho, sim, temos que reconhecer, mas não passa de 5% o número de alunos de fora do Estado. O que, para nós, não é uma questão tão fundamental assim. Por quê? Porque existe, por exemplo, eu fiz o meu doutorado com bolsa alemã, se houvesse esse critério, vamos dizer assim, a bolsa dos alemães só para os alemães, eu nunca poderia ter feito o meu doutorado na Alemanha, no caso. Então, a gente acha, por exemplo, que também faz parte do processo democrático, do processo de intercâmbio, que alunos de fora do Estado também veem. Obviamente que nós sempre deu foco nos nossos jovens, que a gente quer priorizá-los. Mas, nesse caso aí, especificamente em relação ao ERGS, ele não é prejudicial ao nosso estudante das regiões. O que houve, no primeiro momento, sim, é que é o problema de cultura, porque as pessoas estavam acostumadas a fazer o vestibular da UERGS. E hoje, não. Hoje, para que ele concorra a uma vaga da universidade, ele precisa planejar um pouquinho antes. Ele precisa se inscrever lá por julho, no Enem, fazer o Enem lá por outubro, e depois fazer. Um processo de três etapas. A inscrição, a realização do Enem, e a inscrição no SISU. Então, isso muda a cultura, porque, na verdade, a escolha, a decisão de entrar em uma determinada universidade, no caso da UERGS, ou, eventualmente, em diversas públicas, passa já no primeiro semestre, por ele decidir fazer a inscrição, realizar o Enem, e depois se candidatar a uma vaga pelo Cadastro Nacional. e depois se candidatar a uma vaga pelo Cadastro Nacional.